Hoje eu tenho pra vocês 6 pingentinhos super fáceis e fofos, feitos a partir de um único molde. Olá oncinhas, eu sou Bianca Castanheira e sejam bem-vindos ao Ateliê Toca da Onça. No vídeo de hoje nós vamos aprender o boneco de neve e a bonequinha Natalina. Quer aprender? Vem comigo! Pingente estilda para alegrar o seu Natal com muito estilo e delicadeza. Essa é uma coleção super fácil pra você decorar e presentear. O molde base dos nossos pingentinhos natalinos é a Tildinha Tia Spoon. Ela foi ensinada já aqui no canal e eu vou deixar no cards acima o link desse vídeo pra quem ainda não viu. A partir desse molde, criei 6 pingentinhos natalinos com ideia pra decorar o seu Natal. Ensinarei 2 pingentes em cada vídeo. No total serão 3 vídeos da nossa série Pingentinhos de Natal. Vamos ao passo a passo? Bom pessoal, pra começar os moldes estarão disponíveis gratuitamente para todos que fazem parte do meu grupo fechado no Facebook. Então, se você ainda não faz parte, estará aqui no link da descrição do vídeo. Aí é só você imprimir o molde, passar no papel mais durinho, no acetato, pra gente riscar o tecido. Assim como eu já fiz, ó, já risquei o tecido dobrado. Esse passo a passo de riscar essas coisinhas eu já ensinei no vídeo da Tilda Tia Spoon, que vou deixar aqui no link acima. Então, eu já adiantei essa parte pra gente. Essa daqui vai ser a nossa boneca natalina, tá? Eu já risquei na cor pele o corpo e os braços. Cortei um cachecol pra ela, que também vai estar medida no projeto. Cortei dobrado, com tecido dobrado, a cor da roupinha dela. E isso aqui é aquele acabamento que eu ensinei a fazer na parte de baixo dos bichinhos. Ó, vou pegar esse aqui como exemplo, que é o Elfo. Eu fiz aqui uma base pra todos eles, porque aí se a gente quiser, eles são pingentinhos, né? Pra gente posicionar na árvore, ó. Dá pra colocar aqui na árvore. Mas se você não quiser também usar pra pôr na árvore, você pode deixar ele em pezinho aqui, que fica bem legal também. Então, eu já adiantei essa parte da base, que eu também já ensinei no vídeo da Tilda Tia Spoon. E eu também já fiz o chapéuzinho dela com tecido dobrado, costurei e desvirei. Então, agora a gente vai encher o corpo e os bracinhos, pra depois a gente partir pra parte da roupa. Tá bom, ursinhas? Vamos começar enchendo o nosso corpo e os nossos bracinhos. Então, ó, aqui não tem segredo. A gente vai pegar o plumante e vamos encher. É interessante também, pessoal, vocês sempre lembrarem do nosso pulo da osa. De vocês colocarem pouquinho em pouquinho plumante. Porque tem algumas partes, que nem a cabecinha dela e o braço principalmente, que é bem fininho. Que é... necessita, né, desse cuidado. Então, a gente vai ter que encher aos poucos, pra ele não parar lá em cima e a gente ter que tirar tudo e encher de novo, tá bom? Tchau. 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 O segredo aqui, oncinhas, é encher bem e deixar o pescoço bem durinho, tá bom? Uma dica que eu dou, pulo da onça, é você, na hora que for colocar o plumante, segura bem firme aqui, pra ele não voltar, tá bom? Depois de encher, agora eu vou fazer um alinhavo, dei um nó aqui na ponta da minha linha. E vou fazer um alinhavo aqui por toda a volta, fechando, como se fosse um fuchico. Quando terminar toda a volta, a gente vai empurrar aqui. Aqui, o plumante, se ele estiver querendo sair. E a gente vai fechar. Vamos puxando aqui, fechando o nosso fuchico. Fechou aqui. Agora a gente vai dar um nó. Um não. Se você quiser, você pode dar dois, três, pra ficar bem firme. Que ele vai querer voltar. Puxa bem. Segura. E a gente dá o nó. Aí a gente segura aqui, vamos dar outros, pra segurar bem. Vai ficar assim, pessoal. Nossa bonequinha. Vocês podem cortar essa linha que ficou aqui. E essa parte daqui, vocês não liguem, que depois a gente vai fazer aquele acabamento que eu mostrei da base. Então, ela vai ficar desse jeitinho mesmo. Tá? Agora vamos dar continuidade. A gente pode já encher também os braços. Aí, levem o plumante até a pontinha do bracinho dela, tá bom? Então, vamos lá. Agora, oncinhas com o corpo e os bracinhos cheios. A gente vai pegar, vai colocar aqui no corpo, o bracinho. Aí, essa parte da ponta que tá desfiando do braço, a gente vai colocar ele aqui pra dentro. E a gente pode pôr o alfinete aqui pra segurar e pra ajudar a gente, que a gente vai fazer o ponto invisível toda a volta. Se você não sabe fazer o ponto invisível, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo que eu ensino certinho o ponto invisível pra você aprender. Agora, pessoal, vamos fazer o ponto invisível. Deixe nos comentários as peças Tilda que você gostaria de aprender no canal. E compartilhe com suas amigas que amam os projetinhos Tilda. E depois, nós vamos posicionar o outro bracinho e fazer a mesma coisa. Bom, sim, agora nós vamos pra parte da costura da roupa da nossa bonequinha. Vamos lá? Bom, sim, agora nós vamos pra parte da roupa da nossa bonequinha. Bom, sim, as dando continuidade à nossa bonequinha. Eu já tô com o corpinho pronto, já costurado, cachecol cortado, acabamento do chapéu. Isso aqui é um pompomzinho que eu tirei de um grelom. Quem não sabe, grelom é aquela fitinha cheia de pompom. Como eu queria pequenininho e eu não tinha, eu cortei daquela fita. Eu já costurei o chapéuzinho, desvirei, já tá pronto. Aqui também eu já fiz o pês-ponto, né? Fiz um fuchico e amarrei aqui nesse pedacinho de papelão que vai servir de acabamento. Fiz também a gola, eu costurei em volta do molde, desvirei. Tá prontinha também. E a roupinha. Agora é só vestir a nossa bonequinha. Pessoal, a roupinha fica desse jeitinho mesmo, mais larguinha. A gente que vai ajustar aqui no corpinho dela. Como vai ter o acabamento, não tem necessidade. de dobrar, da dobra, né? Ó, vamos fazer aqui um alinhavo. Puxa. Tá? Vamos cortar essa linha que ficou. E a roupinha dela já vai estar pronta, vestida na nossa bonequinha. Agora, a gente vai pegar... Dá um nozinho na mesma linha que sobrou. E a gente vai fazer isso aqui. Começar escondendo esse nó aqui na mão dela. Tá? Escondeu, agora a gente vai vir aqui, ó. Se vocês quiserem também antes, eu gosto de fazer isso aqui também. Pulo da onça. Então, é uma dica. A gente passa já o blush dela antes de fazer a mãozinha. Que aí depois a gente não corre o risco de sujar a mão dela com o blush. Então, a gente já dá uma pintadinha aqui. Vamos já dar uma carinha pra nossa boneca. E aí, agora sim, a gente vai vir aqui. Vamos dobrar, levar essa mãozinha pra boquinha dela. E dar um pontinho. Prendendo a mão e a cabeça. E o rosto dela. Vai ficar assim, pessoal. Já vai ficar com a mãozinha aqui na boca. Colocar também a gola. Se você já costurou assim como eu, não tem problema. Dá pra pôr também agora, olha. Fica mais fácil você colocar antes, mas agora também tem jeito. A gente passa aqui, ó. Por dentro da mãozinha. E passa aqui do outro lado. Aí, se você quiser, você pode dar um pontinho à mão. Também. Nessa parte aqui. Pra prender aqui na bonequinha. E agora, eu já vou colar ela na base. Pra ela também parar de pé. Pra ficar mais fácil aqui pra mostrar pra vocês. Colocar cola quente aqui. E aí, eu vou posicionar ela aqui em cima da nossa base. Aí, vocês apertam o pulo da mãozinha pra ela. Pra cola dar uma expandida. E tampar toda aquela costura que a gente tinha feito. E dar um acabamento perfeito pra nossa bonequinha. Agora sim, oncinhas. Nossa bonequinha já está até parando de pé. Agora, a gente vai já fazer a maquiagem dela. Vamos fazer dois pinguinhos. Característico tilda. Mas, se você quiser também. Você pode usar sua imaginação. E fazer qualquer outro roxinho. Agora, oncinhas. Vamos colocar o cachecol. Ela tem cachecol e gola. É uma bonequinha bem chique. Ela, a gola, ela vai dar só um arzinho de tecido diferente mesmo. Ela vai aparecer um pouquinho. Eu quis fazer ela, o projetinho, desse jeito mesmo. Eu achei que ficou bem legal, bem fofa. Aí, agora a gente vai só amarrar aqui, ó. Passar ele aqui atrás. Aí, aqui, quando vocês forem amarrar. Se ficar um maior que o outro aqui depois, olha. Um maior que o outro, não tem problema aqui. Isso aqui vai dar um charme também no nosso cachecol. Vai ficar bem fofo. E aí, a gente vai fazer alguns piques aqui. Pra dar um ar de cachecol mesmo. Na nossa bonequinha. Vocês podem dar uma espalhadinha assim, ó. E também, depois, se vocês quiserem, pode pôr um pinguinho de cola quente aqui. E apertar. Aí, ela não vai ficar subindo muito. Então, a nossa bonequinha tá com cachecol, com gola. E agora, a gente vai fazer o cabelo. Eu vou usar essa lã aqui. Essa lã simples mesmo. Eu vou fazer o cabelo dela de trancinha. Mas, se você quiser fazer qualquer outro penteado, fica à vontade. Pode inventar. E agora, a gente vai pegar. Pra fazer a trança, eu vou pegar alguns fios aqui. Eu vou dobrar aqui e eu falo pra vocês quanto que vai dar, ó. O cabelinho não precisa tampar a parte de trás aqui da cabeça dela. Porque vai o gorrinho ainda, tá? Então, como eu vou fazer uma trancinha, é só o suficiente pra cobrir aqui. E a gente conseguir fazer a trança, tá bom? Então, eu acho que essa quantidade aqui tá boa. Eu dobrei nove vezes, tem aproximadamente 25 centímetros. Ele vai sobrar um pouquinho, tá comprido o cabelo dela. Depois, eu prefiro fazer mais comprido e depois acabar cortando do tamanho que eu quero, tá? Cortei um pedacinho, um fiozinho aqui de cabelo. O suficiente pra gente amarrar. Eu vou amarrar aqui no meio. Só fazer um laço. Deixa eu ver se tá aqui no meio. E agora, a gente vai fazer a trança. Podemos cortar também esse pedacinho aqui que a gente... Amarrou? Agora sim. A gente vai fazer a trança. Se você tiver aqui sozinha, assim como eu, na hora de você fazer a sua peça, você pode pegar algum peso. Vou pegar aqui meu alfineteiro. Vou colocar aqui em cima pra te ajudar. Aí, você vai separar três fios. Três de três fios. E a gente vai fazer a trança. E aí, você 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 vai fazer a trança. Fez o nó, vai ser onde a gente vai colar no meio da cabeça da bonequinha. Então, eu vou pegar aqui a cola quente, vou passar aqui um pinguinho e vou colar a parte do nó no meio. Ó, gente, olha que linda que tá ficando. Agora, a gente vai descer aqui, passar a cola aqui um pouquinho na lateral. E aqui também vai ficar do seu gosto, se você quiser passar um pinguinho de cola e deixar só assim, caidinho sobre o ombro, ou se você quiser passar ele aqui, ó, aqui no meio do bracinho dela, também dá. Ó, também fica muito linda. E agora, a gente vai determinar também o tamanho que a gente quer do nosso cabelinho, tá? Se você quiser cortar mais, se você quiser cortar menos. E eu tô vendo aqui, agora também vocês vão ver isso, ó, pulou da onça. A gente vai reparar. Na hora, quando eu fui dar o nozinho, não dava pra ter uma certeza de onde ia parar o nosso amarradinho aqui de baixo, o final da trança. Agora, dá pra perceber que tá um maior que o outro. Então, eu vou pegar aqui de novo a minha lã, vou tirar um fiozinho. E eu vou amarrar na altura daquela outra. Depois que amarrar, eu vou soltar essa daqui e cortar na mesma altura. Isso daqui é o capricho, pessoal. Vamos deixar bem bonitinha a nossa boneca. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Olha que bonequinha linda que já tá ficando. Tô apaixonada. Eu fiz também um lacinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Um lacinho com linha. Que vai ficar bem charmosinho. Eu vou colocar aqui no cabelinho dela. Então, ó. Eu vou passar aqui um pininho de cola. E vou posicionar o lacinho aqui. Vamos finalizar colocando o gorrinho nela. O gorro não tem segredo. Eu vou posicionar ele aqui, ó. Se você quiser, você já pode colar essa parte aqui do acabamento. Colocar um pingo de cola quente aqui por dentro. E a gente vai colocar aqui na cabeça dela. Não precisa dobrar, fazer bainha, nada. Porque vai o acabamento em cima. Agora, vamos colocar o acabamento em volta. Colocar cola aqui. E aí? E por último, vamos finalizar colocando o pompomzinho na ponta do gorro. Olha aqui, pessoal. Que linda que ela ficou. A peça já está finalizada. Mas, se você quiser usar ela para pendurar na árvore. Você pode pegar esse fiozinho. Ou um fiozinho. Uma linha que você tenha na sua casa. Eu vou usar esse fio dourado. Que é bem cara de Natal mesmo. E eu vou fazer um... Vou passar aqui, ó. Pegando a roupa e o corpo dela. Para não cair, não soltar. Vamos cortar agora o excesso. E está pronta a nossa bonequinha. Prontinha para a gente pendurar na nossa árvore. Boneco de neve. Eu fiz também na tricoline 100% algodão. Usei tricoline. A gente já vai deixar separado três botões. Que a gente vai usar na decoração do nosso boneco. Um pedacinho de feltro laranja. Para simular a cenoura do narizinho. Dois galinhos de árvore mesmo. Que a gente vai pegar para fazer o braço. A base. Vocês vão precisar de dois pomponzinhos. Eu tirei o meu do grelon. Se vocês não conhecem. Com isso aqui. Vão precisar de dois. Um pedacinho de feltro vermelho para o cachecol. E um pedaço de arame para fazer a parte do tapo ao ouvido dele. Tá bom? E vamos começar pregando os botões aqui na barriguinha dele. Eu já separei os meus aqui. Vou segurar ele. Na posição que eu quero. E a gente vai pregar o botãozinho aqui a mão mesmo. E a gente vai pregar o botãozinho aqui na barriguinha dele. E a gente vai pregar o botãozinho aqui na barriguinha dele. E a gente vai pregar o botãozinho aqui na barriguinha dele. E a gente vai pregar o botãozinho aqui na barriguinha dele. Agora sim, pessoal. Com os botãozinhos já pregados. A gente vai encher o nosso boneco de neve. Assim como a gente fez a nossa bonequinha natalina, tá bom? Vamos encher aos poucos. E deixar ele bem durinho. Com o botãozinho costurado, eu já fiz já a abertura da onde eu vou querer a posição dos nossos bracinhos. A gente já vai fazer a abertura. Você pode fazer aqui um piquezinho com a tesoura. Ou pegar o abridor de casas também e abrir um pedacinho. E agora, vamos já colar o nosso snowman aqui na base. Pegar aqui a cola quente. Vamos já fazer agora a maquiagem. Vou pegar aqui um blush. E agora, vamos lá. Prontinho, com os olhos feitos Agora vamos fazer a parte da cenourinha Pra gente já posicionar ali também, ó Eu vou pegar um pedacinho de feltro laranja Eu cortei meio que de biquinho aqui, dos dois lados Mas a gente não vai usar ele inteiro, que ele vai ficar muito grosso, tá vendo? Vamos usar só um pedacinho mesmo Eu peguei esse pedacinho aqui só porque ele é um retalho Ó, aí a gente vai colocar só um pedacinho mesmo de cola Só uma sujeirinha, na verdade Vamos só relar aqui E agora, essa parte aqui A gente vai dar uma enroladinha aqui, ó Juntando bem Ó, grudando aqui no nosso feltro Ó, ele vai ficar bem enroladinho Aí, pra finalizar, a gente vem aqui de novo com a cola quente E a gente faz uma outra sujeirinha Aí a gente enrola mais um pouquinho Segura E agora a gente vai pegar e vamos cortar aqui, ó Aí a pontinha que fica mais fininha Vai ser a parte do biquinho da nossa cenoura Antes também é legal você ver se o tamanho dela vai ficar legal Se você quer menor, mais comprido, enfim Vai ser do seu gosto Eu vou encurtar um pouquinho mais a minha E agora a gente vai colocar só um pinguinho de cola Aqui na pontinha Da nossa cenourinha E vamos colocar aqui No meio do nosso snowman E agora vamos fazer a boquinha dele Vou fazer um tracejadinho Um sorrisinho eu vou fazer no meu Mas a pouquinho, né Você vai determinar se você quiser ele sorrindo Ou com outro estilo Tá? Sem segredo Agora a gente vai fazer aqui Uma voltinha pra ficar mais Sorrindo E se você quiser fazer mais forte Você vem, reforça em alguns lugares, né E é isso aqui Já tá prontinha a parte da maquiagem Agora, pessoal, vamos continuar Vamos fazer, né, o tapa-ouvidos A gente vai pegar aqui O pompomzinho E posicionar ele aqui Mais ou menos na altura que seria O ouvido dele Fazer a mesma coisa Com o outro A gente vai dar um pinguinho de cola Aqui também Vamos pegar e posicionar Do outro lado Agora, pessoal A gente vai pegar o arame Eu já dei uma dobradinha nele A gente pode passar um pouquinho Só de cola aqui Só pra ele entrar e já colar E a gente vai posicionar ele Aqui, ó Entre o pompom E a cabeça E a parte do tapa-ouvidos Está prontinha Agora, a gente vai fazer o cachecol O cachecol não tem segredo Ele vai ser como o da bonequinha natalina E agora Agora, vamos finalizar Colocando os braços Já peguei o galinho que eu quero usar Com a abertura A gente vai pegar aqui a cola quente Vamos jogar aqui um pouquinho de cola Lá dentro do buraquinho que a gente fez E a gente vai posicionar o braço Prontinho, pessoal Olha que fofura que eles ficaram O que vocês acharam? Comente aqui embaixo Eu achei que eles ficaram muito fofos Oncinhas Vamos montar nossa árvore de Natal juntos? Aqui estão os pingentes da nossa coleção Natal Teas Pum Acompanhe os três vídeos que ensinam Essas seis peças exclusivas Aproveitei para colocar os meus pingentes de patchwork também Que já tem vídeo aqui no canal Eu vou colocar no cards aqui acima Também usei as corujinhas super fofas Já ensinadas aqui no canal Eu amei o resultado Espero que vocês também tenham gostado E hoje você aprendeu esses dois pingentinhos com um único molde Legal, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like Compartilhe com uma amiga que também gosta de tilda Gosta dessas coisas e quer enfeitar a casa para o Natal Ajude bastante a gente na divulgação Porque fazer vídeo é bem difícil Eu espero bastante que vocês tenham gostado E se você não faz parte do nosso grupo fechado do Facebook Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo E se você é novo Seja bem-vindo ao canal do Ateliê Toca da Onça Já se inscreva e ative o sininho Para você receber todas as nossas notificações Eu espero vocês para um próximo vídeo Até breve! Tchau!